Olá, pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Bom, hoje é o dia do quadro hashtag Pergunte ao Bona. Então, esse quadro serve pra você mandar suas dúvidas pra mim e colocar nas minhas redes sociais com a hashtag Pergunte ao Bona, que eu vou selecionar várias e vou respondendo todo sábado, beleza? Então, a dúvida de hoje que eu escolhi é a dúvida do Luiz, tá? Luiz Celuz, deve ser Luiz Carlos Luiz, não sei. Então, vamos lá à dúvida dele. Primeiro, ele fez um monte de elogio aqui, que eu fiquei muito feliz de ler, fiquei até constrangido de falar. Então, vou falar direto a dúvida dele, tá? Passando a dúvida, gostaria de saber a respeito do risco envolvido em investimentos em fundos multimercados. Já andei lendo um pouco, mas é algo bastante abstrato pra mim, principalmente no que tange a alavancagem que esses fundos podem realizar. Em alguns vídeos, você cita a possibilidade até de um investidor ter que adicionar dinheiro para cobrir certo prejuízo que o fundo possa obter a partir da utilização da alavancagem. É verdade, eu falo isso mesmo e isso é verdade. Assim, ainda não me sinto seguro de fazer esse tipo de investimento por não saber fazer uma escolha segura. Qual seria a abrangência dessa alavancagem? Qual o parâmetro analiso a fim de escolher um fundo que seja mais racional na utilização desse mecanismo? É comum que fundos multimercados dêem prejuízo? Nossa, é muita pergunta. Enfim, até minhas dúvidas são um pouco gerais devido à falta de conhecimento, mas se minha questão não for objeto para a matéria do próximo vídeo do Pergunte ao Bona, não foi do próximo quando você postou, mas foi desse agora. Peço suas dicas para que eu possa aprofundar meu conhecimento nesse tipo de fundo e ganhar segurança para futuramente investir. Desde já agradeço sua atenção. Então vamos lá, pergunta a pergunta. Então a primeira aqui, qual seria a abrangência dessa alavancagem? Você falou pergunta a pergunta? É, pergunta a pergunta. Vou passar pergunta a pergunta do nosso perguntador. Aí que eu pensei que você falou resposta a pergunta? Não, olha só, eu vou passar, ele fez cinco perguntas, então eu vou responder pergunta a pergunta. Ah, tá, tá, agora eu entendi. Pô, tá vendo? Não vai cortar isso não, vai deixar assim, tá? Beleza? Tá bom. Qual seria, então vamos lá, pergunta a pergunta, beleza, Caio? Beleza. Então qual seria a abrangência dessa alavancagem? Então a abrangência vai depender do fundo. Cada fundo vai ter uma estratégia, um regulamento e aquela documentação daquele regulamento que vai dizer o que aquele fundo pode ou não pode fazer. Então a abrangência dessa alavancagem vai variar de fundo para fundo, entendeu? Não tem fundo que possa alavancar infinitamente e outro pouco e isso não esteja previsto em regulamento. Tem que estar previsto em regulamento. Então tem fundo que vai dizer que não admite a alavancagem, tem fundo que admite a alavancagem. Então isso está expresso em cada regulamento. Então a abrangência pode ser máxima ou não. Então não dá para eu te dizer que a abrangência dessa alavancagem nos fundos multimercados é X porque tem fundo de alta alavancagem e tem fundo de baixa alavancagem, tá? Aí a outra pergunta, né? Segunda pergunta. Vai me interromper mais não, né? Qual o parâmetro analisa a fim de escolher um fundo que seja mais racional na utilização desse mecanismo? Então, vamos lá. Se você usou a palavra racional, né? Então a palavra racional aqui, eu poderia dizer que talvez o racional vai não ter alavancagem, né? Mas isso não seria... O racional, na minha visão, seria diferente da sua e diferente de cada um que está assistindo aqui o nosso papo hoje. Porque o que acontece? Tem investidor que quer correr um risco elevado, sabendo que pode perder dinheiro, mas mesmo assim quer correr esse risco. Então é opção. Vamos supor que eu tenho lá a minha carteira, eu quero pegar 5% da minha carteira e falar assim, aqui, esse 5% aqui, eu quero correr o maior risco possível do mundo que for disponível pra mim, eu quero correr esse risco. Se ganhar, eu vou ganhar um monte, se perder, eu perco esse 5% da minha carteira e tá tudo bem. Então quem define o risco que cada um quer correr é o próprio investidor, certo? Então, cada investidor tem um perfil diferente. Então não tem como você dizer que existe um... Ah, nesta linha aqui, passa a ser racional. Não, não tem. É lógico que você tem que pensar o seguinte, que você não pode ter uma expectativa de retorno igual da renda fixa. Tem que ser mais elevada, porque você tem que ter um prêmio por esse risco adicional que você tá correndo. Entendeu? Então a sua expectativa de retorno tem que ser mais elevada. Então o fundo tem que ter uma expectativa de retorno mais elevada. E talvez você possa olhar essa expectativa olhando um pouco do histórico. Não entendendo que o histórico vai se repetir, mas pra você ver mais ou menos o que já aconteceu. Beleza? Então, não tem essa questão de você racionalizar nesse sentido, tá? Outra parte da pergunta aqui. É comum fundos multimercados derem prejuízo? É extremamente comum. É muito comum. Agora, depende da janela de tempo. Quando você pega, você tem os fundos multimercados mais conservadores, mais próximos da renda fixa, e os multimercados mais agressivos, mais próximos de ações. E você tem os que fazem alavancagem. Então, se você escolher um fundo mais conservador, a possibilidade é menor disso acontecer. Se você escolher um fundo bem agressivo, a possibilidade é maior disso acontecer. E com alavancagem é também enorme. E aí, tem essa questão. Às vezes, tem fundo que ele vai bem, aí cai, aí depois ele dá outra porrada pra cima, aí depois ele toma uma porrada pra baixo. É da natureza. Então, você tem que ver qual é o tipo de fundo. Então, tem multimercado que vai ter essa característica. Porrada pra cima, porrada pra baixo. E nessa, você pode entrar e ele dá uma porrada pra baixo, você vai tomar um prejuízo, aí depois de um tempo ele recupera ou não. Então, isso pode acontecer. Então, é comum o fundo multimercado dar prejuízo em algum momento, ou os de alta volatilidade, certo? Bom, então assim, as minhas dúvidas são um pouco gerais, devido à falta de conhecimento. Não, você não precisa nem pensar isso pelo seguinte. Porque os multimercados, eles têm muitas possibilidades, entendeu? O de renda fixa tem lá quanto que o cara pode ter de renda fixa, quanto que ele pode não ter, qual o mínimo que ele tem que ter. O DI, ele tem que acompanhar o DI. O de ações, ele tem que ter no mínimo 67% da carteira em ações. Ele não pode vender tudo, nem quando o mercado estiver caindo. Ele não pode fazer isso. Então, você sabe mais os riscos exatamente. Os multimercados, por darem mais liberdade ao gestor, eles têm características variadas. Então, neste caso, você tem que avaliar cada fundo multimercado individualmente, pra saber o que ele faz, qual é a característica dele e tudo mais. Então, tem algumas características. Por exemplo, fundos multimercados de long e short. É uma estratégia. Então, você pega vários fundos long e short e olha que ele dá pra você comparar. Ah, eu quero ver fundos multimercados macro. E aí, você vai olhar essa categoria. Então, você pode ir olhando categorias de fundos parecidas, pra poder ver o que eles fazem. Então, isso é uma forma de você começar a mensurar o risco. Outra forma é pela volatilidade. Você pega um fundo multimercado e verifica a volatilidade, ou seja, quanto que ele oscila, tá? Esse dado estatístico existe nos fundos, nas lâminas dos fundos e tal. Se ele oscila muito ou pouco. Se ele oscilar muito, a possibilidade dele dar porrada pra cima e pra baixo, utilizar a alavancagem, é mais elevada. Se ele oscila pouco, tem uma volatilidade menor, e tem retornos mais constantes, embora não tão grandes, ele tem uma volatilidade menor e tende a usar menos a alavancagem. Porém, já aconteceu, não acontece todo dia, não acontece todo mês, nem todo ano. De vez em quando, acontece de um fundo extremamente alavancado quebrar, tá? Já aconteceu. Quando é que você vê isso? Ah, um fundo que deu 100% no ano. Ah, amigão, esse fundo tá alavancado. Entendeu? Um fundo que deu 500% no ano, que já aconteceu, tá? Tá alavancado. Entendeu? Então, quando a rentabilidade for muito elevada também, você também pode partir desse pressuposto que vai ter alavancagem. Beleza? Então, eu tentei aqui consolidar um pouquinho das suas ideias, entender que o multimercado realmente não vai caber nessa pergunta, porque é muita coisa, mas você tem que ler o regulamento dos fundos e entender o que aquele fundo faz, cada fundo multimercado faz, porque de acordo com o que ele faz, você vai entender melhor o risco que ele pode estar exposto ou não. Beleza? Bom, então era isso. Era essa pergunta de hoje, deste sábado. Não se esqueça de se inscrever no canal, vai aparecer uma bolinha aqui em cima do meu dedo, eu acho. Você pode clicar em inscrever. Clica aqui no sininho aqui embaixo e você... pra receber as notificações a cada nova postagem. E não esqueça de entrar no blog de valor.com.br pra cadastrar o seu e-mail e receber também minhas dicas direto pra você. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.